Fala galera, bom ouvir para vocês aí Galera, não sei se na cidade de vocês está dando a mesma coisa aqui de novo Está dando um piô aí da porra nos bichos brutos Mostrar para vocês, eu já botei de comer para eles hoje de novo Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês E o remédio que eu uso galera, é esse aqui sempre Tem alguém do sítio aí que não sabe as vezes qual o remédio ideal Tanto serve para porco, ou para abode, ou para alveia É o mesmo veneno, entendeu? Eu compro ele em pote, a gente compra ele para botar na bomba Você bota na bomba de veneno e dá no veneno também na água Mas eu faço o contrário, eu pego o pó e boto no espianço do porco Porque é melhor ainda Porque aquele pó galera, fica ali ó, dura muito E o piô aí não se aproxima Lembrando, você está com o porco no chiqueiro Né? O porco está no chiqueiro Não está engordando, está só arrupiado Não está querendo nem comer, não tem apetite Você pode olhar no espianço do seu porco e vai ser isso aí, piô aí Porque ó, quando eu boto eles aqui no chiqueiro Eu ponho, eu dou terramicina Que é o termicina, tem o nome delas aí, você pode pesquisar no Google É, do Ivan Mek Né? Dou num dia só os dois Quando é com quinze dias, eu repito a vacina de anemia Por quê? Por causa para o bicho comer Aí ele passa, provavelmente aqui, ele passa dois meses aqui quase Eu dou chiqueiro para abater ele, por causa das vacinas também Quase dois meses ele se abatiu Né? Porque tem que ter, por causa que agora está dando essa porra desse piolho Ele não estava dando dessa de piolho não Você vai no espiácio do porco hoje Você pode olhar em cima do espiácio dele assim Aqui é um dos espiácios dele O rei dos espiácios dele Está uma bagaceira assim, de piolho Tem muita lêndia Vocês tem que ter cuidado, não sei que vocês também Porque se virar praga, vocês não acabam fácil não Eu vou mostrar para vocês o veneno aqui Que eu uso direto Ó, fui ontem comprar Olha Esse veneno aqui, galera, é topo Você que quer ver? Eu vou encostar para vocês aí, pertinho Você que vai comprar, você vai pegar o nome dele Nós não estou ganhando dinheiro para fazer propaganda não Mas, aí ó Ó, esse veneninho aqui, ó Tá bom? Se você quiser adquirir esse veneno Vende qualquer laboratório de que vende veneno Né? Outro cuidado também tem que ter Quando for botar, galera, você bota na mão O ideal é você botar ele dentro de um frasco Dentro de um frasquinho Pode ser de ketchup, qualquer coisa E chegar no espiácio do porco e botar ele de pouquinho Como aqui eu tenho um, né? O cabelo não tem experiência Principalmente porra de veneno Eu boto na mão Mas eu ponho no espiácio dele E depois eu lavo as mãos Se você pegar é com ele Às vezes você for comprar esse aqui Se você for botar na mão O banheiro vai para o porco Lavar as mãos Porque ele pode ofender você também, né? Vamos mostrar aqui para a galera Olha Olha ele aqui comendo Patrôs Ó, já botei de comer hoje, né, galera? Vou mostrar aqui para vocês, ó Eles são bravos Esse aqui é bravo Esse aqui, galera Eu dei um pé lá nele Tão grande no espiácio dele Tanto pior Tá cheio de cabelo, só Tá acabando agora Depois que eu estou dando um veneno nele Você está vendo? É aqui Tem mais de comer, ó Tem mais de comer que eu trouxe para ele, ó Isso aqui de comer ratinha Eu botei nele que tanto Isso aqui é arroz Isso agora Arroz que eu faço aqui, ó Para ele comer todo, ó Né? Eu botei falete de trigo Quem é criador de porco Sabe o que é falete de trigo aí Ó Deixa eu misturar aqui Para ele poder comer todo de novo A comida, né? Aqui eu não ligo, não Eu não tenho problema com isso aqui, não Olha Deixa eu mostrar para vocês É aqui, ele come Aí ele vai comer tudo de novo Porque é para ele engordar mesmo Deixa eu mostrar para a galera aí Ó Vamos molhar essa mão Se tiver molhado, não bote Você pega essa mão aqui, ó Você vem aqui, ó Ó Olha para o do veneno Ele é rajado Deixa eu botar ele para cá para vocês Vai para lá Vai Vai, vai Olha aí Ó Ele só quer ficar nesse canto Né? Olha Deixa eu ver se eu ponho nele aqui Deixa eu ver se ele fica quietinho Quieto Só quer ficar nesse canto aqui, ó Mas aí dá para vocês verem Olha aí Mostra aqui para a galera Se dá para pegar Pega Ó Você chega aqui no meio dele aqui, ó Ó Aí sai fazendo isso, ó Ó Não carece por demais Ó Ó O que vale no porco é isso aqui, ó Botou no meio das minhas dele Corra a moto Mata Um pioi É um pioi da porra Vocês prestem atenção nos bichos de vocês Está demais É esse pequenininho também, ó Ó Pequenininho Ó No meio dele me morder Ó Para lavar Para lavar Tá, sai Aí Ó Pronto Já foi botado Galera, isso aqui rende muito, viu Vocês compram aí Eu comprei por 5 reais um pacotinho desse Mas estava quase cheio Olha que duro que sua porra, ó Aí Aqui pronto Eu só vou usar uns 8 dias agora Que eu vou olhar se Se matou ou não Mas provavelmente já matou Porque eu não estou vendo mais nesse pequeno aqui, ó Ó Nesse pequenininho não tem mais Não tem não Não tem mais não E ele também Esse aqui, galera Estava cheio Estava preto de pioi Eu acho que provavelmente não tem mais Não estão vendo mais pioi Quando tem pioi, galera Dá para vocês verem caminhando É pioi demais, viu Judei é muito bicho Nem o bicho engorda Esse aqui mesmo Se coçou tanto que cria o cabelo Tem tanto pioi que tem em Irlandia Né Ó E quem já viu para vocês Deixa eu mostrar para vocês O que é que tem Vocês já viu Porco casco de burro Vocês tem aí na cidade Vocês tem um comentário para mim aí Deixa eu ver se eu mostro para vocês Porco casco de burro Aí vai dizer Que peste é isso, João Deixa eu pegar aqui Eu sei lá para mostrar para vocês Ó Gente que está aqui, galera Eu vou mostrar para vocês Casco de burro Casco de burro É uma unha só Ó Olha como ele é aí Casco de burro Está mijando Ó Casco de burro é isso aqui Só tem uma unha Por que ela é casco de burro? Porque ela é diferente O pioi normal Ele tem duas unhas Está vendo? As duas unhas dele aí Ó As duas unhas ele tem Esse aqui não Só é uma unha Ele chama casco de burro Esse aqui é o que eu estou engordando agora Né Olha Aí já botei o veneno Para vocês verem E é isso aí Ó Deixa eu entregar aqui O câmera aqui novo Para vocês Né Cuidadinho Pega aqui Rapaz Isso aí galerinha Quem gostou Se inscreve no canal Compartilha Deixa o like e comenta Valeu É Vai lá no meu estragão Jumbatista Tu é doido E tamo aí papai Chama Valeu Tchau